Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Dica de livro aqui para vocês, Bernardo de Claraval, Testemunha do Seu Tempo Perante Deus. Obra escrita por Daniel Roupes, é uma obra da Editora Quadrante. Olha só que bonita a capa, gente, olha só que beleza de capa! Olha só esta estátua maravilhosa de São Bernardo, olha só que interessante! Eu posso dizer o seguinte, depois que eu li esta obra, eu me apaixonei pela história de São Bernardo. Eu já conhecia um pouco a história de São Bernardo, já conhecia. Mas depois que eu li esta obra, que eu fui conhecê-lo verdadeiramente, inclusive dentro de suas batalhas, dentro, inclusive, de suas grandes obras pela Santa Igreja Católica, eu me apaixonei pela história dele. Um grande exemplo para todos os católicos, um grande exemplo. Escrito por Daniel Roupes, gente. Daniel Roupes aqui, lembrando que é autor daquela coleção de dez volumes da história da Igreja de Cristo. Essa coleção aqui. São dez volumes onde ele retrata a história da Igreja de Cristo, da Santa Igreja Católica. Igreja de Cristo, Santa Igreja Católica. Santa Madre Igreja. Esta obra aqui é um aprofundamento do que Roupes escreveu sobre São Bernardo em um dos volumes da história da Igreja de Cristo. Roupes ficou tão, assim, feliz ao conhecer a história de São Bernardo. Um grande pesquisador que Roupes foi, um grande historiador. E escritor também, um escritor de mão cheia. Na hora que ele conheceu a história de São Bernardo, ele se apaixonou pela história dele. E viu que esse santo, esse grande homem, merecia uma obra própria. Contando sua história aqui. Contando sua história. Na obra, em um dos volumes da história da Igreja de Cristo, se retrata, São Bernardo, mas se retrata, sim, os principais acontecimentos e tal. Aqui não. Aqui ele faz, no caso, um aprofundamento da biografia de Bernardo de Claval. Em 1830, São Bernardo foi proclamado pela Santa Igreja Católica como doutor da Santa Igreja, lembrando aqui. São Bernardo viveu em uma época muito complicada. Inclusive, é o subtítulo desta obra aqui, Testemunha do Seu Tempo perante Deus. Vou colocar aqui próximo aqui pra vocês verem. Tem tudo a ver. Porque ele presenciou muitas coisas. Ele viveu em uma época de muitos acontecimentos. De muitas coisas mesmo. De concílios, cruzadas, enfim. Uma época que ocorreram muitas coisas boas e também coisas ruins. Uma época onde se tinha embates de fé e razão, pra vocês terem uma ideia. Nós estamos vendo até hoje. A degradação através de heresias. De heresias fedidas também ele presenciou. E também ele lutou, combateu as ostentações que já estavam ficando aparentes em muitos locais aí, perante o clero. São Bernardo foi lá e foi duríssimo contra isso. Duríssimo. Falando que poderia contaminar, inclusive, as ações da Santa Igreja. Presenciou, no caso, muitas coisas. São Bernardo, grande homem de fé, reorganizou a ordem de Sister. Inclusive, funda um novo convento no qual foi Abade. E será conhecido pelo nome de Mosteiro de Claraval. Grande defensor da Segunda Cruzada. Um dos responsáveis, que delineou a regra monástica para os cruzados. Deixou sua marca nisso também, gente. Um homem que foi à frente de muitas coisas. De muitas batalhas. Era um homem primoroso, de ação. Um homem santo mesmo. E, assim, que inspira você. A história de São Bernardo inspira você. Faz com que você se apaixone por essa história e se sinta inspirado a fazer muitas coisas. Ele ajudou, por exemplo, com o Círio de Latrão, também. Olha só quanta coisa fez esse homem. Só que em cinco minutos de vídeo eu já falei algumas coisas. Para mim, falar da vida dele inteira demoraria um vídeo de uma hora. De uma hora, no mínimo. Para falar tudo o que este homem fez. E em detalhes, acho que seria uma longa série de vídeos. Eu falaria por cima. Mas em detalhes, como conta esta obra aqui. Esta obra é muito detalhada. Demorariam muitos vídeos para você contar. Tudo o que São Bernardo passou. Tudo o que ele fez. As suas vitórias. Seus sofrimentos. Suas angústias. Muitas coisas que ele esteve à frente. Ajudando muitas pessoas. Suas alegrias. Mostra aqui um santo que é exemplo para todos nós, gente. O homem aqui que é um exemplo muito grande. Um exemplo, inclusive, vivo. Muito vivo por sua história. Inclusive para os tempos atuais. Um exemplo de luta e de combate nos tempos de grande relativismo que nós estamos vivendo. De ataques que estão sendo feitos contra a Santa Igreja Católica de todos os lados. De todos os lados, gente. Contra a liturgia. Contra os dogmas. Contra templos católicos. Paróquias. Dioceses, como nós estamos lendo por aí. Então, este homem aqui, ele inspira as pessoas. Inspira por sua santidade. Pelos seus atos. Pelas suas obras. Por sua fé. Ele inspira as pessoas pelo conjunto, eu posso dizer assim. E eu desejo que este livro, no caso, que você leia esta obra e que ela fale com você. Eu não sei o momento que você está vivendo agora. Um momento aí difícil e tal. Mas que esta obra, no caso, ela consiga te animar. Porque São Bernardo, ele combateu muitas coisas. Coisas, muitas até, impossíveis. Perante os olhos dos homens. Mas a Deus nada é impossível. E São Bernardo mostrou isso. Mostrou isso. Ele inspirou a mim também. Esta obra aqui me inspirou bastante. Bom. Você pode adquirir esta obra aqui. Este livro maravilhoso. No site da Quadrante. www.quadrante.com.br Recebem sua casa. Né? E na hora de você finalizar a compra. Coloque. O nosso voucher aí. Observatório sem o assento. Para ganhar um ótimo desconto. É uma parceria que nós temos com a Editora Quadrante. Para ajudar as pessoas a montarem sua biblioteca. Sua biblioteca católica. Olha só que beleza. Compre. É uma excelente obra, gente. Ótima obra. Tá bom? Deixa seu like. Se inscreve no canal. Se você está chegando agora. O nosso canal aqui. Todo mundo conhece. É. É um canal aqui. Feito para a formação das pessoas. Para a formação e informação. E bem como para responder. Né? Muitas questões. Questões teológicas. Históricas. Né? Seja bem-vindo. Se você está chegando agora. Siga meu Twitter. Se você quiser falar comigo. Arroba Ribeiro Católico. Arroba Ribeiro Católico. Instagram também é fácil. Arroba Observatório Católico. Reze bastante. Reze bastante. É. Compartilhe esse vídeo também. Para mais pessoas conhecerem esta obra. Se você gostou desta obra. Bem. Presentei um amigo. Presentei. Dê livros de presente, gente. Presentei. Normalmente nesta época. Dê livros de presente. Ajude um amigo seu a conhecer. A história dos santos. Eles são nossas referências. Homens assim que chegaram mais próximo da cruz de Cristo. Refletiram sua história perante a Cristo. Né? Dê livros de presente nesta época. Deixa seu like. Muito obrigado. Salve Maria Imaculada. Viva Cristo Rei. Até a próxima, meus amigos. Tchau.